E aí pessoal do YouTube, beleza? Acabei de pintar um fusquinho aqui, ó E eu vou mostrar pra vocês Como é que é o procedimento aqui de Tá colocando esse capô aqui, ó Sem riscar, sozinho, entendeu? Porque eu trabalho sozinho na oficina, não tenho ajudante Nada, e quando Chega essas bocadas agora de você tapando Esse capô Sem, sozinho, né? Sem ajudante, e Então é meio complicado, né? Vocês sabem que O capô é leve, né? Em si, mas É, tem que pegar ele De um jeito aqui, que é Que se torna fácil pra você tapando Eu vou tá mostrando também Como colocar o capô traseiro também E esse dianteiro, sozinho, né? Sem ajudante Isso que é o mais importante, né? Porque muitas oficinas, o pessoal começa e não tem ajudante Eu já trabalho há muitos anos Sem ajudante E já acostumei, né? Então pra mim isso aqui se torna simples Então eu vou mostrar como é que eu faço pra vocês Primeiramente eu vou mostrar Como é que eu faço ali o capô traseiro Ó, agora eu vou mostrar pra vocês Como é que eu coloco o capô traseiro também Com bastante facilidade Já tem um vídeo no YouTube Que mostra Como que eu coloco o capô traseiro Mas agora eu vou fazer ele meio completo Que eu vou mostrar como põe os dois capôs, né? É... Vou tentar filmar aqui de uma forma Que vai ficar mais visível pra vocês Aí pessoal, vou tentar filmar aqui de uma forma Que fica mais visível pra vocês aqui É... Vamos ver se vai dar pra mostrar aqui Tô com o capô aqui, né? É... Vocês tão vendo essas duas chapinhas, ó? Vou abaixar ela Dobradicinha, ó Ela já tá colocadinha ali, tudo certo A molinha tá aqui, ó Agora eu vou levar ela, ó Já vou levar a mola lá naquele caixinho que tem lá em cima Entendeu? Aquele caixinho que tem lá em cima Ó Não sei se tá dando pra vocês verem aqui Vocês seguram ela com a mão aqui levantada E levam aqui, ó Um caixinho em cima Entendeu? Aí vocês seguram aqui Olha lá Eu coloquei a mola primeiro, entendeu? Agora aqui eu dou uma leve forçadinha só Olha lá Aí a mola já tá no lugar Agora eu só vou abaixar Olha lá Entendeu? Eu já coloquei o capô, entendeu? Olha lá Agora é só... É só... Agora é só tapar os parafusinhos Tá vendo? Já ficou no lugar, já Olha lá Tá vendo? Que fácil aqui, ó Muito fácil Agora é só alinhar aqui Que eu já sei aqui onde tava a marquinha Que ele já tava alinhado antes de pintar, né? É... Já tem essa marquinha aqui, ó É... Então depois é só colocar o parafusinho Eu já passei um machinho aqui Que a rosca tava meio ruim também nessa dobradiça E agora eu vou tá trocando os parafusinhos Tem uns estragados ali Pra não ter problema, né? É... Então agora é só colocar na posição que já tinha marcado Antes de pintar o carro Já tinha alinhado Agora não tem... Não tem segredo Agora eu vou mostrar como é que faz o da frente lá agora Ó pessoal O primeiro passo é pegar a chave 13, né? Se tiver uma chave catraca, tudo Mas é pra apoiar o parafuso na... Na primeira vista ali O ideal é a chave 13 Depois a catraca é... Fazer o aperto final, né? É... Vou deixá-la aqui já Ela tem que ficar na posição aqui já Na minha mão Porque eu tô sozinho, entendeu? Tem que deixar os... Os parafusinhos aqui também Tá vendo? Tem que deixar tudo na mão, né? Porque a hora que você catar o capu Não vai ter ninguém pra te trazer o parafuso Nem a chave, entendeu? Sozinho assim Aqui já tem um E aqui os dois de lá Vou deixar aqui Os dois daqui, ó E a chave você deixa aqui no meio É... Como segurança Eu vou colocar um paninho aqui Se caso escapar, alguma coisa, né? É como segurança só Então eu vou pôr um paninho aqui E outro lá Aí, pessoal Já tem umas camisetas velhas de algodão Paninho bem macio, ó A gente deixa aqui na... Olha lá Tem uma camiseta lá E uma aqui bem dobrada, né? Se caso o capu bater Que às vezes ele dá alguma batidinha Na hora que você tá com ele ali É... E pode danificar Então já tá num paninho aqui, ó Ou pode ser um papelão também Papelão dá certo também Se não tiver um pano Um papelãozinho dobrado aqui, ó Ó, pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês Que não vai ter jeito de mostrar aqui e lá, né? Que eu tô filmando sozinho também Eu vou mostrar como é que eu faço Pra catar ele do cavalete Depois eu vou voltar ele ali Pra depois vocês irem eu colocando lá Tá vendo, ó? A forma que eu faço é essa aqui, ó Vou puxar ele aqui, ó Aí você vai entrar embaixo, ó Esse aqui que é o procedimento, tá vendo, ó? Eu vou levar ele nessa posição, ó Então agora eu vou colocar a câmera lá Entendeu? Só fiz o jeito que eu vou catar aqui, só Então, pessoal Agora eu vou pegar o capu lá E eu vou estar mostrando pra vocês É... E também não vai ser qualquer pessoa Que vai conseguir, né? Que se for uma pessoa muito... Muito pesada Ela não vai conseguir fazer esse movimento Tem que ser um cara meio magrelo, assim Pra poder estar fazendo esse serviço Infelizmente, né? Se for um que pesa aí 160 quilos É... 150 quilos Um cara muito grande Ele não vai estar conseguindo fazer esse serviço aí, né? Talvez consiga Mas vai ser uma dificuldade muito grande Isso daí tem que ser Mais pra um cara meio magrelo aí Pra conseguir estar fazendo com mais facilidade, né? Então eu vou pegar lá agora Vou estar mostrando como é que eu chego com ele ali Aí, pessoal Já peguei ele lá Agora Por isso que o cara tem que ser meio magrelo, entendeu? Olha lá Aqui, agora Muito cuidado Vai condicionando Eu vou usar a cabeça aqui, ó Pra poder Controlar aqui a altura E poder tapar os parafusos, entendeu? E movimentando aqui Demora um pouquinho pra Você achar a posição do parafuso, né? Sozinho também Às vezes você vai catar a roelinha A roelinha cai da mão Vou usar a cabeça pra Segurar aqui, né? Aqui já é o último parafusinho Já agora Aqui já é o último parafusinho E aí, pessoal? Já coloquei agora Por isso que eu falo Tem que ser um cara meio pequeno, né? Magro, né? Não é tão pequeno Mas magro Senão não entra aqui dentro Um cara mais gordinho aqui Ele vai sofrer mais, entendeu? Mas aí, ó Tá pronto, entendeu? A dificuldade demora um pouco, né? Demorou um pouquinho Mas Aí deu certo Eu já tinha a posição marcada ali Eu já sei a forma que ele Que ele ia ficar bom, né? Aí, ó Ficou beleza já Bom demais, ó Viu como é que é fácil? Tá pôr no sozinho? Esse foi mais um vídeo aí, pessoal Mostrando pra vocês, ó Esse vídeo de pôr no capô da frente Eu não tinha ainda Mas o vídeo do capô traseiro Eu tenho um vídeo no YouTube Que mostra também Mais detalhe, né? Mas aqui já deu pra vocês Entender mais ou menos O processo que é Então você entra com o capô nas costas E fica apoiando a cabeça nele ali Coloca um boné, né? Pra não doer a cabeça Porque ele é leve Mas também não é tão leve, né? Aí você tem que ir movimentando ele Até achar a posição do Parafusinho ali Que você tá pondo, entendeu? Já deixa a chave no jeito Beleza, pessoal? Esse aí foi um vídeo Com mais uma dica aí, ó De como colocar Os capôs do Fusca Beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí? Dá um like Se inscreva no canal aí Beleza? Um abração a todos aí E até o próximo vídeo aí